E aí galera do canal Horta na Garagem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês os tomates cereja que eu colhei da minha horta. Tem vídeo anteriores aí, vai estar aqui em cima no card mostrando a minha colheita desses tomates aqui. E hoje eu vou estar fazendo um molho, um verdadeiro molho de tomate. Estou tirando o cabinho dele, olha aqui o cabinho dele, estou tirando. Estou fazendo esse corte aqui nele, estou fazendo um corte nele. Para quando eu for colocar e cozinhar, eu vou deixar 15 minutos com a panela com a tampa. Volto para mostrar para vocês. Feito esse processo de estar retirando o cabinho do tomate, que seria esse cabinho aqui de tomate, que está perfeito. E para ter feito o corte, vamos para o fogo. Vamos colocar no fogo. E vamos tampar essa panela e deixar por 15 minutos. Cozinhando. Com esta magnífica salsa de pomadoro, molho de tomate orgânico do horta na garagem. Feito o processo de cozinhar os tomates, agora a gente vem e vai arrancando a pele dele. Desse jeito aqui, a gente arranca a pele dele, certo? E vai depositando aqui na sua panela. Desse jeito. Vamos tirando a pele. E vamos depositar o tomate lá. Depois eu vou retirar as sementes. Voltando aqui, já tirei a casca do tomate. Logicamente, como é o tomate cereja, não tem como estar retirando toda a semente. Toda, toda. Então, a maioria da semente eu tirei. Está aí, então. Agora eu vou bater esse tomate meu. Depois eu vou temperar e colocar no meu macarrão. Aqui, pessoal, eu estou batendo. Depois eu vou coar ele, tá? Aqui eu estou peneirando. O meu tomate batendo no liquidificador. E aqui está ele. Próximo passo é o quê? É fazer ele apurar, né? Colocar no fogo, colocar os temperos nele. E mandar brasa. Aqui está o meu pomarola apurando no fogo. Vou estar colocando nele. Resolvi colocar aqui para vocês na panela os meus ingredientes do molho. Vamos lá, então. Sal. Orégano. Uma pitada de açúcar. Manjericão. Salsinha. Cebolinha. Pimenta do reino. Folha de louro. Vou remexer tudo isso daqui. E colocar um copo d'água. O resultado final eu já mostro para vocês. Mais uma dica, pessoal. A quem planta cebolinha em sua horta, eu tenho aqui a minha aqui, ó. Ó. Está congelada. Eu pico e deixo congelada. Então como que conserva? É uma dica aí do horta aí, para quem não saiba. E aqui é minha salsinha congelada. Não perde o gosto, viu, pessoal? Eu amo salsinha. Gosto muito de salsinha. Ok? É uma dica do horta. Então bora lá para o nosso molho. Questa magnífica salsa de pomadoro. Magnificente tomato salsa. Molho de tomate orgânico do horta. Está pronto, pessoal. Graças. Thank you, my friend. Espero que todos gostem e deixem aquele joinha. Um abraço.